A Câmara aprovou nesta quarta proposta alterando a lei que garantiu o trabalho remoto para as gestantes durante o período de emergência de saúde pública. Pelo projeto, que segue agora para apreciação do Senado, as mulheres cujas funções não se adequem ao trabalho remoto e que não puderem voltar à atividade presencial, poderão requerer o auxílio maternidade do governo. As gestantes vacinadas contra a Covid-19 não terão direito ao trabalho remoto. Nós temos um problema sério no mercado de trabalho, muito sério. Nós, em 2019, devido a diversas ações do governo, nós conseguimos criar cerca de 3 milhões, 3 milhões e meio. Aí veio a pandemia e essa casa aprovou um projeto que coloca as gestantes em casa. E aí eu pergunto, há determinadas funções que fica inviável continuar em casa? Quem é que banca isso? Alguns partidos tentaram adiar a votação da proposta. Não é possível ignorar o número de mulheres grávidas que morreram no Brasil. As puérperas. Não é possível ignorar que mulheres grávidas têm depressão pós-parto e outras complicações. E tudo isso é desconsiderado nessa discussão. Os homens sabem mais de gravidez aqui do que as próprias mulheres. Quando nós aprovamos o projeto de lei do afastamento das grávidas do trabalho presencial, nós levantamos a preocupação de que entre 100% das grávidas que morreram no mundo, 77% estavam no Brasil. Depois surgiu a negociação para que o governo federal garantisse o pagamento do afastamento das grávidas para as pequenas e médias empresas. E a única coisa boa que teria no projeto, e que consta inclusive do relatório da deputada Paula Belmonte, o governo é contra. Ao defender a mudança na lei, a relatora argumentou que a regra atual discrimina a mulher no mercado de trabalho, já que muitas funções não são compatíveis com atividades remotas, além de onerar os empresários. Quando falam empresários, nós estamos falando de 80% dos empresários são microempresários, pessoas que não têm férias, pessoas que acordam de domingo a domingo para trabalhar, e muitas das vezes, para gerar emprego, se sacrificam pessoalmente. Nós estamos falando do setor que sustenta o Brasil.